Recebemos várias novidades da DAC e olha que lindeza essas opções de itens dos Monstros S.A. Tem duas opções de caderno Smart, o do Mike, que é tamanho colegial, o do Sully, que é tamanho universitário e tem também fichário, pra quem gosta de fichário. Pra quem gosta de caderno Smart ou não conhece o que é um caderno Smart, é um caderno com folhas reposicionáveis. O caderno da DAC, ele já vem de fábrica com 10 divisórias e tem com 80 folhas, a folha mais grossinha é gramatura 90 e pra retirar e recolocar bem fácil, basta puxar aqui tanto as suas divisórias quanto as suas folhas. E o do Mike possui a folha verde com a pauta branca e o do Sully a folha azul, já que as divisórias são iguais. Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. São iguais e tem aqui um detalhe na parte de trás. O nosso fichário é super lindo, tem detalhes em hot stamp, em verniz localizado, bem diferente, aqui a lateral dele até parece um livro. Tem a laxiquinha aqui pra fechamento dele e internamente ele já vem com 48 folhas, mas olha aqui, dá pra colocar muito mais aqui dentro. E também já vem com 10 divisórias e as divisórias são translúcidas. Então você consegue ver o que tá aqui atrás, se quiser também dar pra colocar um desenhinho aqui pra nomear as matérias ou os conteúdos que você vai colocar dentro do seu fichário lindão dos Monstros S.A. E aí E aí